Olá, eu sou o Robinson Silva, Diretor de Mercado Imobiliário do GRI Club no Brasil. Estamos aqui hoje na quinta edição do GRI Loteamentos e Comunidades Planejadas, o principal encontro do setor brasileiro. Reunimos mais de 140 executivos, representando as mais diferentes regiões, entre eles incorporadores, loteadores, investidores e especialistas nas mais diferentes áreas. Tivemos hoje a participação do economista renomado Samuel Pessoa, que trouxe um pouco da sua visão e perspectiva sobre o cenário político-econômico. Além disso, tivemos discussões que trataram sobre distratos, financiamento, o novo perfil do consumidor e também licenciamento ambiental. Amanhã, seguimos com a nossa programação e você acompanhará tudo nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.